Ô, Mariana, e como é que... Qual que foi, assim, o motivo de você começar na internet? Porque você bombou, assim, na pandemia, que você tomou o maior... Foi, foi na pandemia, é. Como é que você começou? Você começou fazendo make, não foi? Então, na verdade, é muito antes da make. Antes, eu comecei no Facebook. Eu tinha um grupo de amigas, e eu sabia um pouco mais de religião. E eu queria passar o que eu sabia pra essas minhas amigas, né? Só que, aí eu comecei a colocar no Facebook. Só que, quem se interessou eram os não-muçulmanos. E não os próprios muçulmanos. E aí, começou... Será que os muçulmanos já sabem? Aí, é uma coisa normal, não é novidade? É, não sei. Aí, os muçulmanos... Porque é diferente pros não-muçulmanos. Então, eles vão querer, entendeu? Meu público, 90% é não-muçulmano. É tipo, a gente, a gente quer, a gente tá aqui, né? Tá querendo entender, é. Cara, demais, demais. Porque se você vai no Google, pesquisa lá o que é muçulmano. Cara, tipo, é tão difícil de ler. Porque vai estar ali explicativo. Mas é difícil de você entender aquilo. É, não é explicativo igual você. O seu conteúdo é ótimo. É ótimo. Faz a diferença. Obrigada, viu? Porque eu não posso comer esse doce. Gente, tô há sete dias sem comer doce. Tá muito bom esse brigadeiro. Tô tremendo já. É. Você viu que cheguei irritada hoje. Não, imagina. Tô tranquila. Eu tô só longe que eu não quero comer no microfone. Ah, e eu tô comendo aqui dando uma mastigada. Não, não, mas... É que esse aqui é duro. Aí faz... Ah, mas sabe que o meu público, meus seguidores amam me ver comendo. Oxi. Eles gostam, eles gostam. Eles falam assim, meu, você come assim tão bom que parece que a coisa é tão boa que... Deixa eu ver. Dá satisfação. Vamos comer mais um, então. Vai, come, deixa eu dar uma olhada. Bruna, você é idiota. Eu adoro fazer ASMR. Gente, já estão escutando comigo, porque eu tô bem noja. Olha, dá vontade mesmo de comer. Ai, eu falei... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de barulho, né? Tem gente que tem aflição. O quê? Tem gente que tem aflição. É idiota. Nossa, parece a Bruna. A Bruna faz isso. Se me engano, não tá dando. Tá, agora tá. Parou. Gente, perdão. Vai começar a cair o povo. Os números. Caiu? Aumentou, continuou. Tá, e aí você fazia no Facebook. Aí eu fazia no Facebook, aí começou... Mas eu falava de um jeito mais sério. Uhum. E não era... Mesmo eu falando... Olha, eu me falo, meu Deus, que vergonha. Aí depois eu parei. Pera, com quantos anos? Ah, acho que deve ter uns 10 anos, 7, 8 anos atrás. Caraca, faz tempo. Depois que eu terminei a faculdade, eu acho que foi. Você fez a faculdade aqui em São Paulo? Fiz. Em São Paulo? Fiz. Eu fiz na Metodista. Em São Bernardo. Sei. Aí eu... Aí eu comecei a fazer... Aí eu parei. Aí depois eu me casei. Tá, deixa eu ver. Aí eu participei de programa. Eu participei do Bud Valastro. Batalha dos Cozinheiros. É na Record, né? Isso, com a minha amiga que tá aí também. Ela fez comigo. Ah, é? Por isso vocês conheceram lá? Não, a gente se conhece desde pequena. Ah, você? Você? É. Você participou também? Participou. Era em dupla? Gente, é todo mundo famosa. Estão tudo famosas aqui. Tá? Era em dupla. Era em dupla. E como que era? Era eliminação? Eu não assisti. Era, a gente saiu em sétimo. A gente ficou em sétimo até. Tinha acho que catorze duplas. Treze, catorze duplas. Tinha oito. Tinha sete, eu saí em sétimo. Não, não. A gente ficou até em sétimo lugar. O que que vocês cozinhavam? Como que era? Era comida caseira. Comida de família. Mas aí ela me afundou e a gente perdeu. Eu não sei. Ela que errou. Você que errou? Não, mas era muita loucura lá. Sabe? Você acha que você... Você sabe cozinhar, mas você tá lá na pressão. Vocês faziam comida árabe? Só ou não? Fizemos também. Mas a gente fez coxinha. Fez lasanha. Fez um monte de coisa. Mariana, deixa eu perguntar uma coisa. Você resolveu ir pras redes sociais porque você falou que você sofreu bastante preconceito, né? Tentando arrumar trabalho na sua área de nutrição. E foi por isso que você falou, ah, tá dando certo aqui, vou seguir por esse caminho? Você já chegou a trabalhar na área ou não? De nutrição? Cheguei. Porque eu só consegui porque eu abri a minha própria empresa, né? Eu e mais duas amigas minhas da faculdade, a gente abriu uma consultoria pra segurança de qualidade, né? Aí só por isso que eu consegui trabalhar. Era o que você nem fazia. Isso. A gente fez segurança de qualidade. Mas aí depois eu saí porque não era aquilo que eu queria. E eu fiquei desgostosa, sabe? Segurança é quando você... Controle de qualidade. Controle de qualidade no restaurante? E via se tava tudo certo, as boas práticas, se tava fazendo a limpeza, se tava lavando as verduras. Ah, porque tem que ter uma nutricionista responsável, né? Tem que ter, tem. Sei, sei. Já vi isso. Tava sem nada, Diago. Tava. É só pedir, viu? Se quiser outra coisa, eu só me dei ali, ó. E aí você resolveu, então, e você viu que tava dando certo? A galera tava gostando? Eu comecei a dar certo agora. Sim, na pandemia? Mas você teve um retorno. Você falou que as pessoas que não eram muçulmanas... Não, mas tipo o quê? Cinco pessoas. Aquelas pessoas que perguntaram, gente. Tão me perguntando aqui de minha mãe. Então, não, começou a dar certo de pessoas não... Mas nem se compara com hoje. Eram poucas pessoas ainda. Naquela época, a página chegou a sete mil no Facebook. Mas era muito pra época, né? Aí depois eu parei, casei com meu marido. Antes um pouco eu entrei no programa. Mas ainda, tipo, tinha o quê? Dois mil seguidores? Entendi. E eu respondia, porque várias pessoas me perguntavam. Várias pessoas. Dez. Mas perguntavam mesmo sobre a religião. Qualquer lugar que eu ia, eu ia no mercado. A caixa do supermercado me perguntava. Eu ia comprar roupa. Isso não te enche o saco de responder sempre a mesma coisa? Não, eu gosto. Sabe por quê? Se a pessoa não me perguntar, ela não vai saber. E ela vai procurar na internet e vai ter informação errada. Eu não ligo de responder. Eu gosto de falar. Se eu não gostasse, eu não estaria, né? Fazendo o que eu tô fazendo. É por isso que eu tô comendo. A gente tá te perguntando muito. Aí, tá. E foi assim. Aí eu comecei a fazer coisas de maquiagem. Mas meu marido não me apoiava. As minhas amigas sempre me apoiaram. Minha mãe me apoiava muito. Meu marido não me apoiava. Por quê? Porque ele falava. Você tem que trabalhar. Ou você faz esse negócio, seus vídeos. Ou você trabalha. Porque a gente tem sorveterias. Sim. E eu gostava de fazer maquiagem. Mas eu queria também que deve ser certa a nossa sorveteria, né? Lambuza, inclusive. Como chama? Lambuza sorvete. Tubarão? Tem tubarão e tem floripa também. Arroba lambuza sorvete. Com S? É. Não, lambuza com Z. Dois Zs. Dois Zs. Com S é. Com S de sorvete. E aí tem o... Ainda tem o Z e tem dois Zs. Dois pra ajudar. E uma coisa, busa significa sorvete em árabe. É? A gente queria uma coisa que tivesse busa. Sorvete em árabe. Lambuza. Aí a gente fez uma brincadeira com um grupo de amigas. Falei, quem mandar um nome muito legal que tenha busa vai ganhar um ano de sorvete. E ela até hoje tá comendo brincadeira. Aí a gente desfoca, né? O que a gente tava falando. Meu Deus, a gente tem tanto assunto que a gente tava começando nada foi pra... Eu já queria saber quem é que faz sorvete. Eu vou começar. Não, é máquina. Sorvete de máquina. Amiga, sabe o que a gente deveria fazer? Eu vou trazer um caderninho e uma caneta. E anotando, fazendo check. Check, check. Pra tipo, a gente tá falando disso, aí mudou. Mas assim que é bom, gente. Então, mas a gente volta depois pro assunto. Porque fica ali no ar, entendeu? Mandei aí no chat, gente. O que a gente começou a falar e não terminou? Eu lembrei. Era sobre como eu comecei. Meu marido não me apoiava. Verdade. Por quê? Porque ele achou que não dava dinheiro. Não, porque não era questão. Ele falou assim, eu tô perdendo tempo fazendo vídeo de maquiagem. Ficava duas horas editando, gravando. E sendo que eu tenho trabalho pra fazer na loja, né? Aí ele falou, você decide. Ou você fica com esse negócio da internet, ou você trabalha na loja. Aí, é claro que eu trabalho na loja. Porque na loja era o nosso... A gente ia render, né? Dinheiro pra gente. Só que eu ainda ficava, meio que dava uma horinha vaga e eu fazia. E eu comecei a fazer depois da religião. Depois eu parei de maquiagem, porque é muito trabalho. Eu não... Eu tenho que editar. Tinha que fazer um monte de coisa. Luz. Eu não tinha estrutura. Aí eu comecei a fazer coisa de religião. Inventei a minha personagem. Aí o Mahmoud, que é o meu marido, começou a achar legal. Gostou. Participa. Aí ele participa super hoje. Me apoia super em uma coisa. E aí foi assim. E aí foi deslanchando.